Ondas de calor, recordes de temperatura, noites tropicais, são fenómenos meteorológicos que marcam 2023. A temperatura média do ar, 2023, com o valor de 21,6 graus, portanto o maior valor de sempre, e a temperatura da água do mar, 21,7. O recorde anterior era 20,8, portanto este ano 0,8 acima do anterior, o que é um valor bastante alto. Durante o ano tivemos sete meses, oito meses, com recordes de temperatura média, mais recordes da precipitação, valores mensais, o mês de junho foi o mês com mais precipitação desde sempre, portanto acima do normal, o maior valor de sempre, em termos de precipitação, o valor diário, foi registrado no areeiro. Contabilizaram-se 127 noites com a temperatura mínima acima dos 20 graus, as alterações climáticas e a tendência para os termómetros subirem fora da época, são fenómenos que preocupam os especialistas. Aquilo que se vê é que é cada vez pior, portanto, em termos de temperaturas constantemente, todos os anos, a subir, portanto, o maior valor anterior, 20,8 graus, temperatura média, foi registrado em 2020, portanto, há muito pouco tempo. 21 e 22 foram 20,6 e o maior valor que havia no passado era 20,6 e tinha sido registrado em 2004. Portanto, a temperatura sempre a subir, portanto, o que é bastante preocupante. O maior valor da temperatura máxima do ar foi registrado na Quinta Grande, 39,1 graus. Quanto à água do mar, o valor médio foi de 21,7, número recorde no Funchal. O maior valor da temperatura máxima do mar, o valor médio foi de 21,7, número recorde no Funchal.